Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Isso Aluísio e hoje eu trouxe um convidado super bacana aqui, uma pessoa que eu estou conhecendo também hoje pela primeira vez, que é o Leonardo Mazurek, ele que trabalha com marketing digital, é advogado, eu trouxe ele aqui hoje para estar tirando dúvidas sobre um assunto muito importante, que é o marketing digital, como o marketing ajuda as empresas, as pessoas, de que forma é que a gente pode estar utilizando o marketing como ferramenta para crescer na internet, para ganhar dinheiro. Então, Léo, seja bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, eu queria que você contasse um pouco da sua vida, quem é o Leonardo Mazurek, como você trabalha, conta um pouquinho da sua vida para a gente. Olá, Aluísio, muito obrigado pelo convite, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre marketing, falando sobre negócios, assuntos que a gente ama, assuntos que estão no nosso cotidiano. Bem, eu sou o Léo Mazurek, mais conhecido por Léo, mais fácil, trabalho com marketing digital há três anos, que eu tenho meu CNPJ aberto, hoje em dia a gente tem uma agência que atende mais de 26 empresas, vou falar mais de 26, porque toda semana chega cliente novo, temos seis colaboradores fixos na equipe e eu comecei no marketing digital no ano de 2020, eu já estudava o digital desde 2018, mais ou menos, e comecei a estudar com mais afinco em 2019, em 2020, quando surgiu a pandemia, eu notei que muitas empresas precisavam ir para o digital de forma forçada e não existia quem prestasse esse serviço, hoje em dia já existem poucas pessoas que prestam esse serviço. E aí foi então, vi a necessidade no mercado e falei, cara, vou começar a prestar esse serviço, vou começar a empreender nesse ramo. De lá para cá a gente começou devagar, começou pequeno, comecei eu e mais um designer e fomos crescendo, crescendo, um passo de cada vez, hoje em dia a gente tem uma equipe robusta, uma equipe capacitada, uma quantidade grande de clientes, atendendo uns clientes que tem faturamento gigantesco, atendendo as empresas menores também. Então, a gente foi construindo a nossa história no marketing ao longo desses três anos, é uma história que está só no começo, uma história que vai ainda ter muito sucesso. Em 2021, também eu comecei, eu fui convidado para ser professor no SENAC, aqui de Barra do Garças, dei aula para a turma lá, o pessoal gostou bastante, eu sempre gosto de me comunicar, de transmitir o conhecimento, de falar sobre o marketing, de falar sobre negócios. Dei o treinamento lá, durante oito dias, para os alunos do curso e o pessoal gostou bastante, elogiou, falou, cara, o único ruim é que teria que ter mais dias. Foi então que eu decidi fazer mais treinamentos, já faço treinamentos presenciais, tenho a parte de curso online também. Então, a gente trabalha nessas duas frentes no marketing, prestando serviço para a empresa que precisa de assessoria digital e também com a questão de treinamentos para quem quer se capacitar. E agora vamos lançar o treinamento para quem quer trabalhar com o marketing. Minha outra empresa, meu outro CNPJ, é um escritório de advocacia que eu tenho com mais um sócio, o doutor Leonardo Carvalho. Lá a gente trabalha com foco em cível e trabalhista, mas também atende uma série de outras demandas, tem uma gama de advogados parceiros. E o nosso escritório já tem mais de um ano, é um escritório recente, mas um escritório que também é bem capaz, tem uma equipe bem treinada. Ah, legal. Estamos aí atendendo causas, tanto na nossa região, quanto no Brasil inteiro. Hoje em dia a advocacia, tanto como o marketing digital, te possibilita, através do juízo digital, atender pessoas em todos os lugares do Brasil. Uma coisa puxa a outra, né? Exato. Hoje em dia, como a gente vem falando, não existe aquele profissional que sabe uma coisa só. Quanto mais habilidade você tiver, quanto mais coisa você conseguir agregar na sua prestação de serviço, mais completa você vai ser. Isso é verdade. Então, Léo, me fala, eu queria entender o marketing digital para você, qual que é a importância dele nos dias de hoje? A sua opinião, a sua experiência? O marketing digital, para mim, é uma ferramenta fantástica. Porque o que ele aconteceu? O que ele fez acontecer? Ele democratizou o acesso à publicidade. Se você comparar os preços para você fazer qualquer divulgação online versus uma divulgação offline, você vai ver que é muito discrepante. Antigamente, para você anunciar, você tinha que ter verba para contratar uma rádio, para fazer um outdoor, para imprimir ali 5 mil panfletos e nada disso sai barato. Tudo assim de meio salário mínimo nos dias de hoje. Imagina antigamente que tinha mais demanda. Então, era difícil para quem começava um pequeno negócio ter a possibilidade de anunciar. Tinha cartazes antigamente, era só da época que tinha que fazer cartazes, colocar na cidade. Muito difícil, muito difícil. Imagina você montando um negócio, tendo que precisar de uma mídia, uma mídia que você investe, você não sabe se tem resultado, você não consegue metrificar aquilo ali. O digital, não. Hoje em dia, você, com o celular, você começa a fazer seus posts. Você tem vários aplicativos gratuitos que você edita. Começa, as pessoas te ajudam a divulgar ali organicamente. E você alcança várias pessoas. Se você quiser investir em anúncio, em tráfego pago, que hoje em dia, para mim, é o carro-chefe do marketing digital, você tem que ter um tráfego pago bem feito. R$6,00 por dia, você já consegue começar e tem um bom resultado. Então, para mim, o marketing digital, cara, ele é sinônimo de oportunidade. Ele veio para democratizar o acesso à publicidade, para facilitar, para modernizar. Imagina se você fosse começar um negócio hoje e fosse pedir para os seus amigos te divulgarem. O que eles iam ter que fazer se não existisse as redes sociais? Eles iam ter que sair falando nas rodas, ligando. Oh, você sabia que o Aloysio está com um empreendimento novo? Hoje em dia, não. Seu amigo quer te ajudar, ele pega e compartilha um post seu. Então, é dinâmico, é uma coisa muito interessante. E você acha que... O que você acha que mais mudou, impactou no marketing? Porque o marketing digital é relativamente novo, vamos falar a verdade. Então, do marketing para o marketing digital, o que você acha que é mais que mudou, assim, que trouxe significativas mudanças, você acha? É o que a gente fala, não existe marketing digital sem o marketing. O pessoal fala, nossa, eles acham que o marketing digital são botões mágicos que as pessoas vão apertar e vai acontecer alguma coisa mágica, vai chegar cliente, vai chegar isso, vai chegar aquilo. Não, o marketing digital nada mais é do que a digitalização das estratégias tradicionais. Entende? Então, cada vez mais, ficou banalizado, porque muitos falsos gurus tentam passar a impressão que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples, que vai ter um toque de mágica. Mas não, na verdade, você vai digitalizar uma estratégia que já vem do offline. Então, por exemplo, se eu quero fazer um anúncio com a prova social, um depoimento de um cliente, hoje em dia é mais fácil. Eu vou pegar, vou gravar um vídeo, vou colocar isso, vou subir um anúncio, vou colocar ele para rodar para um público-alvo específico. Antigamente, não. Eu precisaria fazer essa mesma estratégia, que é utilizar uma prova social, utilizar um depoimento de cliente satisfeito, eu teria que ir para uma televisão, eu teria que pedir para ele falar para os amigos dele, que é o boca a boca. É, o boca a boca. A digitalização do boca a boca é muito interessante, porque hoje em dia, quando uma pessoa, você faz um depoimento, a pessoa compartilha, a pessoa divulga, você está fazendo um boca a boca digital, digamos assim. Você tem a sensação... É a digitalização, isso é um marketing digital. E essa questão do boca a boca é engraçada. Agora com essas landing pages, para quem não sabe, landing page é aquelas páginas de venda, sempre tem depoimento, porque o depoimento está dentro do processo de venda. Aí você tem a sensação que parece que todo aquele depoimento é todo falso, porque eu olho e falo, olha, eu comprei e é maravilhoso. Aí todo mundo está falando muito bem no negócio, não tem ninguém falando mal lá. E o que eu quis dizer com isso? Engraçado que quando democratizou o marketing, porque eu acho que o marketing digital é isso, ele democratiza, todo mundo agora tem acesso, se quiser. Ele também, ao mesmo tempo, deixou as pessoas mais espertas para as coisas também. O ser humano não é idiota. Então, hoje em dia, eu acho que uma das coisas que evoluiu também foi isso. A gente tem que deixar mais complexo as coisas. Você falou de gatilho mental de venda, de prova social, um gatilho mental. E eu vejo também que até os gatilhos mentais agora evoluíram também. Se você souber fazer o gatilho certo, você vende. Se você usar esse gatilho, olha, hoje é o último dia, olha, só tem até amanhã. Tem muita gente que não cai mais nessa. Hoje em dia, o consumidor está cada vez mais inteligente. Essas provas sociais em texto ali, muitas são fabricadas, realmente. Sim. São fabricadas. Eu participo de grupos, eu não faço esse tipo de venda online. Nosso foco é outro, mas eu participo de grupos e vejo que o pessoal fabrica os depoimentos. Então, qual que convence mais? O que a outra pessoa coloca a cara, grava um vídeo, mostra ali, passa... Às vezes, aquele depoimento mais simples, que a pessoa grava com o celular mais simples, faz uma coisa mais natural, vai passar mais credibilidade. Hoje em dia, a naturalidade, ela converte mais do que a coisa artificial. Em relação a gatilhos mentais falsos, o que mais tem? Gatilho mental da autoridade. O que mais tem é gente que se diz autoridade em determinado assunto, mas que não tem experiência prática. Prova social fabricada, escassez falsa. Como que o cara está falando que, às vezes, é as últimas vagas daquilo ali? Sendo que não é, é um produto que não se esgota, um infoproduto. Eu vejo, aí eles começaram, eu estava vendo alguns cursos que eu já fiz também, aquelas contagens, você só tem 5 minutos para comprar, aí ele conta. E aí o programa, eu não sei se é um algoritmo, não sei o que é que tem no site, se você sair e voltar, aquele tempo esgotou, você não compra mais. Mas se você for no outro dia, zera de novo aquilo. Engraçado isso. Exato, é um pluginzinho que você coloca aquele timer, geralmente 15 minutos, eles colocam aquilo lá. Mas, hoje em dia, cada vez mais o consumidor está mais inteligente. Já foi o tempo que isso colou, 2018, 2017. Hoje em dia está todo mundo muito ressabiado. Então, não adianta você querer empurrar mentira no consumidor. Ele dá um Google, vai no Reclame Aqui, consegue achar milhares de informações. Isso é interessante, eu sempre faço isso. Sempre vou no Reclame Aqui. Ele vai no YouTube e tem um review daquele produto. Então, cara, está difícil você enganar o consumidor, porque cada vez a pessoa tem a informação com mais fácil acesso. Mas eu ainda acho que é uma parcela pequena que tem essa noção, por exemplo, do Reclame Aqui, do review, de você ver. Eu, quando vou comprar uma coisa, eu fico estudando aquela coisa para ver. Às vezes aparece um produto, sei lá, um produto para queda de cabelo, que é um trem que também vende na internet para caramba. E aí você fala, gente, mas por que ninguém nunca falou sobre um produto que é tão mágico assim? Aí você vai no Reclame Aqui, aí você começa a fazer uma coisa, ah, é fraude. Aí você começa a perceber que é feito. Quantas pessoas não viram isso e comprou por conta de uma dor? Porque a venda está em cima da dor. Tanto que o Facebook tem políticas. Ele tem políticas, ele tem regras para você anunciar. Você não pode fazer tudo lá. Então, você não pode fazer antes e depois estético, por exemplo, porque eu vejo muita gente cometendo esse erro. Às vezes você vai rodar seu anúncio em uma ou duas semanas, depois você toma um bloqueio. Aí a pessoa me manda mensagem, nossa, você trabalha com o Instagram, eu tomei um bloqueio aqui, você consegue recuperar para mim? Eu falei, cara, não sei, possivelmente, talvez se você tomou um bloqueio, você perdeu essa conta, porque você não seguiu as regras. Não entrou nas políticas, as diretrizes que eles falam. E essa questão de nutracêuticos, cosméticos, se você fizer uma promessa muito forte, muito agressiva, por mais que às vezes o seu produto faça aquilo, mas não é bem visto pelo Facebook, ele tenta barrar isso aí. Porque muitas vezes induz as pessoas ao erro. Vende ali uma farinha, fala que vai fazer um milagre na vida da pessoa, e a pessoa não impulsa. Então, os encapsulados, esses nutracêuticos, eles são mal vistos no marketing digital. São os considerados nichos black. São nichos que você precisa ter... Certos cuidados. Que você precisa ter um cuidado maior para anunciar, porque não é tão fácil. Ah, entendi. E existe alguma estratégia certa? Quais são essas táticas que, dentro do marketing digital, você considera que seja essencial para funcionar? Em qual área, digamos assim? Sei lá, infoproduto, ou um produto, por exemplo, um produto que eu tenho para vender. Caneca, sei lá, igual você falou, encapsulado. Tem alguma estratégia específica? Tudo que você for vender, eu acredito que você deve usar princípios básicos. Certo. Eu sempre começo assim. A ideia que você não teve, essa frase é do Marcelo Bragion, um copywriter, um dos mais famosos do Brasil. A ideia que você não teve, está na pesquisa que você não fez. Então, muitas vezes, as pessoas tentam fazer o seguinte. Eu vou achar uma estratégia certa para divulgar o meu produto e vou fazer uma divulgação, vou colocar ele aqui no digital e aí as pessoas vão gostar. Mas, na verdade, você tem que fazer o caminho inverso. Sim. Toda estratégia, ela parte de uma pesquisa. Então, você vai, primeiro você vai descobrir o que a sua audiência quer. O que ela busca, o que ela valoriza, quais são os anseios, quais são os desejos, o que ela está buscando, por que ela tem objeção naquilo, objeção é a desconfiança. Se ela não comprou, é porque ela desconfia de alguma coisa. Ou se aquele custo-benefício é válido, ou se aquilo lá tem o real efeito que promete ter. Então, você faz essa pesquisa e a pesquisa que eu falo é ir a campo mesmo, conversar com as pessoas, ver pessoas que têm o perfil do seu cliente e falar, cara, você já pensou em comprar tal cosmético, supondo, para queda capilar? Ah, já pensei. Por que você ainda não comprou? Ah, porque dizem que causa efeitos colaterais, causa impotência sexual. É, tem essa questão da impotência. Dizem que é muito caro e não faz efeito. Demora demais. Dizem que isso é aquilo. Então, você está descobrindo todas as dores dele. Fez a sua pesquisa, tem ferramentas online de pesquisa. Hoje em dia eu falo que o Instagram, você consegue postar uma enquete lá e ter respostas em tempo real. Então, é uma ferramenta de pesquisa. Você descobre o que essa pessoa está buscando, por que ela não comprou. A partir disso aí, você vai montar a sua linha editorial, o seu conteúdo, o seu criativo, para responder as dúvidas que você sabe que a pessoa tem. Então, você não vai fazer conteúdo ao vento. Entendeu? Você vai fazer um conteúdo direcionado em cima da dúvida daquela pessoa. Do seu público, no caso. Do seu público. Porque você já fez essa pesquisa e você descobriu. E o seu anúncio vai vir quebrando essas objeções. Então, a partir do momento que a pessoa vê o seu conteúdo, vê a oferta, que ela tem aquela dúvida e você está respondendo aquilo lá, ela tem uma chance grande de se sentir convencida por aquilo. Isso aqui são todas as ferramentas de marketing tradicional. A pesquisa, a criação de oferta, a criação de conteúdo. O que o digital entra? Ele entra no momento que você vai fazer o tráfego, que você vai fazer a divulgação, que você vai trabalhar um marketing de influência, para entrar com o seu conteúdo, com o seu anúncio, para um público direcionado. Que é isso que o digital tem, que a mídia tradicional não tem. Se você faz um anúncio na TV, você corre o risco de anunciar produto para queda de cabelo para um público feminino, que talvez não é o seu público principal. Agora, ou para um público jovem, que está ali assistindo, por exemplo, o Domingão do Faustão, que é um programa que atinge pessoas de 18 a 65, 70 anos. Então, às vezes é um público que não vai consumir. Com o digital, eu consigo fazer essa oferta para um público masculino, masculino acima de 30 anos, e eu posso colocar pessoas que têm interesse por cosmético, por estética, por cuidados pessoais, que são pessoas vaidosas, que tendem a buscar mais produtos de cuidado pessoal. Então, a chance de eu fazer um anúncio e ter uma efetividade maior, você viu o tanto que cresce? Sim. Eu fiz um anúncio direcionado e eu fiz ele para um público que tem o perfil de compra. Então, quer dizer, o marketing digital hoje, ele serve para, de modo geral, para atingir o cliente de forma mais assertiva, porque antes de você entrar com o marketing, você consegue colocar exatamente para o público que precisa, se for que era capilar, para o careca. Exato. Ou para quem está ficando careca. Exato. E você, isso aqui eu estou falando de uma estratégia de mídia social, que eu traço, eu não consigo ter uma exatidão tão grande, mas eu consigo traçar o perfil. Quando a gente vai falar de Google Ads, anúncios na rede de pesquisa, aí eu coloco um anúncio para quem está buscando aquilo lá. O cara está com a intenção de compra. A pessoa pesquisa. Produto para calvície, tratamento de calvície, tratamento de calvície preço. E aí, na hora que ela pesquisar, eu consigo fazer um anúncio, fazer assim, uma página de vendas, montar um anúncio legal, para eu aparecer em primeiro lugar. A pessoa vai clicar, cair na minha página. Lá eu vou ter uma página que responde as objeções dela, uma boa oferta. e aí eu consigo vender. Então, eu estou buscando uma pessoa, eu estou atingindo uma pessoa, eu estou impactando uma pessoa que está buscando por aquilo. E aí, se ela não comprou, naquela vez, eu consigo marcar ela no pixel. Existe pixel, pixel, para quem não sabe, é um código, é um dedo duro, que ele vigia o que você está fazendo ali no site, ele sabe o produto que você olhou, quanto tempo você passou na página, ele consegue ter várias informações. E com isso, eu vou na rede social e começo a te perseguir. Todo mundo aqui já teve essa sensação. É o remarketing. De entrar em uma loja online, para olhar algum produto, e depois ser perseguido por aquele anúncio. Entendeu? Então, essa aqui é a questão do digital. Eu consigo perseguir a pessoa, a pessoa fala, cara, parece que eu conversei, parece que eu vi isso aqui uma vez, e agora toda hora está aparecendo isso aqui para mim. Tem uma lenda que fala que o celular ouve a gente, e se a gente ficar falando muito sobre um assunto, o celular ouve, e aí ele manda marketing em cima daquilo que a gente está conversando. Não sei se é verdade. Eles falam que não ouvem, eles falam que não ouvem, mas o que eu vejo que acontece também? Eu acho que ouvem, não sei, dizem que é do Google isso, não sei. Eles falam que não ouvem, porque isso violaria a privacidade do usuário, mas assim, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas tem esse mito aí. Em relação a essa informação, por exemplo, eu estou aqui perto de você, o nosso celular tem um localizador que está ligado 24 horas por dia. Sei. Talvez as coisas que você tem gosto comecem a aparecer para mim, porque ele sabe que eu estou convivendo com você. Ah, isso é verdade. Então, às vezes acontece, você não pesquisou diretamente, mas as pessoas que você convive pesquisam, pode aparecer para você, ele sabe aonde você andou. É o algoritmo que tem exatamente para influenciar mais a compra. Eu acho isso fantástico. A pessoa fala, nossa, mas aí é uma forma que tem para vender. O shopping, agora vou falar da minha área. O shopping que a gente vai direto, tomar sorvete, comprar roupa, ele é uma máquina de fazer você comprar. Eu falo que é uma máquina de enganar, porque se a loja, ela fez o projeto, de acordo com os preceitos do design, baseado em lojas de shopping, tudo que está lá dentro é forçado, faz com que você, a nível de subconsciente, compre uma roupa, porque a luz é indicada para isso, a forma que a vitrine é organizada é para isso. Para você ter noção, tem vitrine só para homem e só para mulher, tem características diferentes, tem comportamentos de compra diferentes. A mulher você não compra forçando, você compra, isso eu já falei várias vezes, a mulher você faz ela comprar confundindo a cabeça dela. Quando você confunde a cabeça da mulher, ela compra, e ela não compra uma, ela compra tudo aquilo que está confundindo. Você observa, vitrine feminina, geralmente tem um vestido, uma saia que parece o vestido com a mesma estampa, é tudo muito parecido. A mulher quando vai comprar, ela não compra um daquilo, ela compra os dois ou os três, se estiver assim, porque é assim que compra. O homem não, o homem se você confundir, você espanta ele. Então, quer dizer, se você usa a luz correta, faz você aumentar a venda. No provador, se você utilizar a luz no ângulo, do jeito correto, você emagrece, a mulher você faz ela comprar mais. Então, é uma máquina de enganação, se eu for pensar. E aí, se você, o pessoal fala, cara, o digital é digital. Essas informações que você tem, imagina como que você digitalizaria isso. É. Cara, eu vou montar um post em carrossel e eu não vou colocar... Psicologia das cores do tisaga também. Eu vou colocar isso em uma disposição que eu sei que vai causar uma confusão e vai induzir a pessoa a comprar mais. Essa parte do neuromarketing, de despertar desejos, é o que manda, cara. Então, as pessoas acham que é um botão que você vai apertar. Não. 80% do resultado vem do seu criativo. Criativo, quando a gente fala, a gente está... Falando da arte. Falando da arte ou do vídeo. Tudo que você utiliza para comunicar, a gente chama de criativo no marketing digital. O criativo, ele é responsável por 80% dos resultados. Por exemplo, você quer vender uma comida. Cara, você tem que ter uma boa imagem tirada pelo ângulo correto. Você tem que ter um... Aquele produto tem que estar chamativo, você tem que ter uma boa oferta, uma oferta que faça sentido para o cliente. E aí, você vai utilizar o marketing digital para fazer um anúncio. Por exemplo, que eu gosto de trabalhar em restaurantes. Eu consigo fazer um anúncio só das 18h às 22h, que é o horário que ele está recebendo pedidos. Ah, entendi. Então, eu gasto a minha verba de marketing para fazer anúncio só naquele horário. Eu não vou fazer anúncio meio-dia quando o meu restaurante está fechado. Está entendendo? Então, essa é a beleza do digital. Eu consigo ter mais assertividade. Porém, se eu colocar um produto ruim, um produto que não esteja palatável, que não esteja instagramável, essa frase, essa palavra é muito utilizada, eu não vou ter resultado. Eu posso até ter, mas vai estar muito abaixo do que poderia ser. Entendeu? Sim, engraçado isso. Hoje em dia, eu não sei se eu estou errado. A impressão que eu tenho é que o que importa é o Google e o Instagram. hoje, o TikTok está muito forte aí, mas eu não vejo tanto anúncio no TikTok. Eu vejo mais Instagram, que aí entra o Facebook também, que é uma empresa só, e o YouTube. E aí, eu fico pensando, tudo hoje tem que... Como esse universo é falso? Você chega no Instagram, é aquelas pessoas lindas, é tudo assim, todo mundo está feliz, está comendo comidas maravilhosas, tudo, e por trás daquilo não existe. Então, para você ver como a gente liga para essa questão da estética, a gente liga para essa questão desse mundo que a gente não faz parte. Então, eu acho que é fácil você utilizar isso para induzir as pessoas a comprar, para induzir as pessoas a fazer alguma coisa. Você também tem essa percepção? Comprar uma roupa, você joga... Tem pessoa que está lá, todo dia com roupa diferente, postando, você chega, às vezes, ela não tem aquele tanto de roupa. Ela vai numa loja, ela tira foto dentro do vestiário, entendeu? E fica postando... No Instagram, é assim, a pessoa parece ser antes de ser, mas o que acontece? É a regra do jogo. Isso é bom em certo ponto, porque a Cássio Comércio é uma ferramenta muito legal para você utilizar quando bem usada, porque você está na rede social, você não quer ver tragédia. Tragédia, isso é livro da Atena. Tragédia, você quer ver coisa boa, coisa legal, coisa engraçada. Mas, por um lado, é ruim também que causa essa pressão. Então, muitas pessoas acabam entrando em depressão, acabam achando que sua vida é pior que a dos outros, porque você só vê a vitrine dos outros, você não vê o bastidor. A pessoa não vai postar as tragédias dela lá. É impressionante, porque agora você, analisando a internet de modo geral, você vê esse surgimento dos influencers, que eu acho isso uma das piores coisas que já aconteceu na sociedade. Porque esse mundo falso existe, começou a existir de uma maneira tão forte que eu estava vendo um documentário falando sobre isso, como está aumentando o número de depressão, de suicídio por conta das redes sociais, que isso é um perigo e nos Estados Unidos eles estão pensando seriamente em tomar uma providência sobre isso. E aí, o surgimento dos influencers, que é exatamente isso. A Casa Cor de Goiânia do ano passado falava, tinha um dos ambientes que falava sobre isso, era um ambiente inteiro, tipo um estúdio e nas televisões do estúdio mostrava uma influencer. Aí você vê a casa inteira, tipo como se fosse um estúdio instagramável, que a gente fala isso, um ambiente instagramável, lindo, e ela sempre, ela era uma pessoa extremamente infeliz, mas ela ligava a câmera para fazer vídeos felizes, comendo, aí você vê como isso é falso. A gente começou a se tornar um produto. O influencer, para mim, ele é um produto. E a pessoa entra nesse universo simplesmente por uma coisa que não existe também, às vezes para ganhar atenção dos outros. E eu acho que essa é uma forma errada de você utilizar o marketing, não é? A gente tem que pensar nisso também. E falando nisso, eu quero até entrar nisso. o que você acha que é errado que as pessoas fazem na empresa ou em vida pessoal que o marketing atrapalha? Acabou que eu não estou deixando ele falar. Não, em tema de... Em tema de influência, só aproveitando o seu gancho, eu acho que o influenciador, ele tem que ter muita responsabilidade, né? Eu como eu sou jurista e também sou advogado, eu penso muito na parte legal das coisas. O influencer, hoje em dia, cara, enquanto a gente não começar a responsabilizar as pessoas por aquilo que elas postam, porque hoje em dia o que ela posta pode influenciar as pessoas acabarem com a sua vida. A gente vê em questão de casas de aposta, cassinos ilegais, cassinos online, que às vezes as pessoas divulgam aquilo como uma forma de ganhar dinheiro e as pessoas chegam jovens lá, apostam dinheiro que não tem, sim de vida, perde tudo ou divulgam um produto que a pessoa promete emagrecer. Como ele... Esses produtos nutracêuticos que não funcionam, a maioria deles não funcionam, não existe pílula mágica. Eles utilizam muito marketing de influência. Por quê? Porque eles não conseguem fazer o anúncio no tráfego, porque o Facebook derruba o anúncio. Então o cara não consegue divulgar uma pílula milagrosa de emagrecimento no Facebook. Aquilo lá vai cair. Uma hora vai cair aquela conta de anúncio dele. Então o que ele faz? Ele contrata lá influencer fulana de tal com dois milhões de seguidores e utiliza aquela audiência dela. Porque ali ela pode postar. Ali o anúncio dela não vai ser derrubado. Sim, é verdade. Então enquanto você não começar a responsabilizar essas pessoas até por estelionato, pelos prejuízos que as pessoas eventualmente causarem pelos produtos que elas divulgam, vai continuar essa indústria. Porque todo mundo divulga qualquer baboseira sem ter pudor, sem ter uma checagem se aquilo realmente é uma empresa séria, se funciona ou não. E gera essa coisa, essa bola de neve. Gera depressão, gera pessoas arruinando a sua vida. Então o influenciador ele tem que ter mais responsabilidade, mas as pessoas não vão ter essa consciência por si só. É verdade. Eu acho que o sistema judiciário tem que começar a responsabilizar essas pessoas até criminalmente. você acha que precisa ser feito alguma coisa nesse sentido? Que tipo de situação você acha que poderia fazer? Porque eu também acho, está errado isso. A internet virou hoje uma baderna. Ao mesmo tempo que tem gente tentando ganhar dinheiro da maneira séria, tem gente fazendo, acho que fazendo de qualquer jeito, tem gente só querendo brincar por fama e eu acho que essa liberdade às vezes leva para um mau caminho. Por exemplo, eu gosto de estar falando dos influencers, essa vida falsa, a forma como eles utilizam ferramentas de marketing. Gente, às vezes a pessoa divulga só uma foto por divulgar. Não é para ganhar dinheiro, não é só para ter atenção, para ter olhares para ele. A troco de quê? Eu acho que isso deveria ser regulamentado de alguma forma. Você concorda com isso ou não? Sim, eu acho que divulgar o lifestyle, a pessoa divulgar a sua vida, o jeito que ela vive, eu acho que não tem como você criar muitos limites em relação a isso, sabe? Porque cada um vai divulgar o que quer e seria uma coisa muito difícil de você regulamentar. você não pode postar tal coisa e tal. Eu acho que isso tem que deixar. Agora, em questão de divulgações comerciais, você divulgar produtos que induzam pessoas a erro, que induzam pessoas a caírem em golpes, a acreditarem em falácias, em pílulas milagrosas, em promessas de dinheiro fácil. Cara, a Hotmart, tinha muito isso. Cara, arrasta para cima e virou até um meme. Arrasta para cima. Quer saber como eu compro esse carro? Arrasta para cima. Eles estão cada vez mais tentando tolir isso aí. mas ainda existem. Então, eu acho que isso tem que ser coibido. Essa promessa de dinheiro fácil, essa promessa de emagrecimento fácil, essa promessa de... Produtos que não funcionam. Produtos que não funcionam. E tem que começar a responsabilizar esse pessoal criminalmente, civilmente, fazer com que eles paguem indenizações ao consumidor que sofreu prejuízo, porque só assim que você consegue regulamentar o mercado, que você consegue deixar a coisa séria, deixar o marketing digital para quem quer trabalhar de maneira honesta e séria. Eu concordo, também acho. E de tudo que você já viu hoje aí, que tipo de ação você vê que as empresas andam fazendo que você acha que, gente, isso daqui não, pelo amor de Deus. Ou isso daqui também não, que é errado. O que você vê de errado mais assim na internet? Errado no sentido de ser uma coisa... Que não funciona. Não funciona? Gente, isso é bem besteira para falar isso, entendeu? Olha, um erro muito comum que eu vejo as pessoas fazendo, todo mundo que vai começar pensa que precisa de uma superprodução. Ah, tá. Sabe? Que precisa primeiro investir num fotógrafo excelente, numa câmera, numa mega estrutura para ir começar no digital. Isso eu vejo que é errado, porque nós falamos aqui que hoje em dia a autenticidade está convertendo mais do que o fake. Entendeu? Particial. Então, não estou dizendo que você nunca deve contratar um fotógrafo, não deve investir em produção, mas às vezes não é isso que vai converter. Cara, você olha grandes players do mercado, os vídeos que eles gravam são vídeos de celular. Você olha aí o Casimiro, o Luvo de Pedreiro, como que eles estouraram, como é que eles são fenômenos de carisma hoje em dia. É uma câmera simples, um celular, e o que importa, na verdade, é o conteúdo que eles têm a passar, o que ele têm a falar, o que ele têm a dizer. Então, não se preocupe tanto com a estética no sentido de aparelhagem, de colocar um aparato muito profissional. Isso barra muitas pessoas de começarem. Preocupe-se em ter um bom conteúdo, ter uma boa oferta, ter alguma coisa de valor a passar. E conforme for, você vai evoluindo nas suas produções. Eu acho que isso é um grande erro que as pessoas tendem a cometer. Chega a pessoa em mim e fala, olha, eu quero começar um trabalho de marketing digital, mas espera aí que primeiro eu vou fazer um ensaio de fotos. e eu falei, cara, seu celular tira uma foto boa, por que você já não começa agora? Hoje os celulares todos são bons. E aí a pessoa gasta três, quatro mil reais com um audiovisual e aí a postagem dela dá 50 visualizações. A pessoa não sabe nem conversar direito, fica uma coisa artificial. E a outra, não tem distribuição. Você tem que separar uma verba, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que fazer, separar uma verba por mês para investir em tráfego pago. Porque como que funciona a rede social? A rede social é um negócio. você não paga para usar a rede social porque você é o produto. Como que o Facebook... Você é a sua marca, né? Não, você como usuário, você é um produto ali dentro. A gente como anunciante está comprando a sua atenção. Quem anuncia, compra a sua atenção. Então, de onde que vem o faturamento do Facebook, do Instagram e do Google? Da venda de anúncio. Então, se você não paga para usar, você é o produto. Então, quando você faz, você tem que ir, está vendendo caneca, por exemplo. Eu quero que esse push que alcance duas mil pessoas, não vai ser simplesmente... Eu posso ter dois mil seguidores. Eu vou postar, ele não vai atingir os meus dois mil seguidores. Porque não é interessante para o... Não é o que vai reter a pessoa dentro da plataforma ficar mostrando ofertas para ela gratuitamente. Então, o que a inteligência artificial ou o algoritmo faz? Se você quer que a sua oferta seja entregue, você vai ter que pagar. Pague por isso. Pague por isso. É o jogo. O jogo é esse. Se você quer vender, quer fazer negócio ali dentro, meu amigo, não adianta. Tem que investir em tráfego pago. Existem estratégias orgânicas? Existem. Mas o tráfego pago para quem quer fazer negócio na rede social, ele não pode ser negligenciado, ele não pode ser deixado de lado. Porque o algoritmo, ele não vai te ajudar. Eu vejo que cada dia que passa o Facebook, a meta, que é o Facebook, cada dia que passa ele deixa mais difícil a entrega. Tanto é que a entrega antigamente era maior, hoje é de 3% a 5% da sua rede de contatos que recebe gratuitamente. Então, cada dia que passa ele está bloqueando essas estratégias que está todo mundo colocando como mirabolante orgânica para forçar você a pagar. E aí eu vejo que cada dia que passa está mais caro. Eu comecei, sei lá, uns anos atrás era R$3, você conseguia fazer um anúncio mínimo por dia. Hoje já é R$7, por dia. Exato. Hoje é no mínimo um dólar, que varia entre R$5, R$5, R$6, ali. Mas o que eu vejo, eu até postei um vídeo do Whindersson no meu Instagram uns meses atrás que ele está reclamando que quando ele faz uma publi, o alcance vai lá embaixo. Ele falou, cara, eu tenho um Instagram com não sei quantos milhões, eu vou fazer uma publi aqui para um patrocinador que é meu trabalho e o treino lá dá nem 15 mil curtidas. Só que eu peguei e falei, cara, infelizmente o jogo é esse. Quando você está fazendo uma publicidade ali, você está querendo vender na casa do... Ali é a casa do Marcos Zuckerberg. Você quer vender na casa dele? Você tem que utilizar as regras dele. Aí quando você posta os seus memes, as suas dancinhas, as coisas engraçadas, vai lá em cima ao seu alcance. Porque é isso que retém a pessoa na plataforma e isso que vai deixar o usuário passando mais tempo ali. Se a pessoa abre o Instagram e começa a vir oferta, negócio de falando de trabalho, uma coisa chata, ela vai sair daquilo ali. Ela sai e vai lá para o TikTok. Então, o jogo é tempo. A rede social quer que você passe tempo ali dentro. Se eu sair de lá e for para outra rede social que tem menos anúncios, tem mais vídeos engraçados, mais vídeos interessantes, mais vídeos educativos, para a empresa Facebook, para a empresa Meta, não é interessante. Então, cara, se você quer que o seu conteúdo comercial apareça, infelizmente, você tem que fazer o tráfego. O que você pode fazer para camuflar isso? Fazer o que a gente chama de infotenimento. É você vender o seu produto sem vender. É você criar um conteúdo de uma forma interessante. Então, por exemplo, você quer falar de arquitetura. Se você quer que o seu conteúdo tenha um bom alcance, que você consiga atingir as pessoas, que você tem uma retenção, você não vai colocar, gente, olha esse projeto aqui, ficou lindo e tal, tantos metros quadrados. Ah, essa casa aqui é preço X. Não, você está fazendo uma oferta. Agora, se você explicar qual foi a base, igual o que você estava me falando da vitrine do shopping, eu já fiquei aqui, pô, prestando atenção, porque é um conteúdo que te prende, é um conteúdo que agrega esse tipo de conteúdo e você está vendendo indiretamente porque você está falando que você sabe de determinado assunto, está mostrando a disposição da vitrine, mas você não está fazendo oferta, você está só criando uma coisa educativa, dinâmica, falando sobre o seu serviço de uma forma que não seja chata. E aí você consegue ter um bom resultado na rede social, o algoritmo tende a te ajudar, aí você consegue alcançar mais pessoas de forma gratuita. E aí vamos falar agora de, antes disso, deixa eu entrar, o que você prefere? Facebook, Instagram, TikTok? Aliás, Facebook, não, desculpa, Instagram, YouTube, porque Facebook para mim já morreu, são as pessoas mais velhas que estão no Facebook, mas vamos lá. O que seja, Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube, qual você acha hoje que mais influencia pessoas? Eu vou falar um pouco de cada rede social. Cada rede social tem a sua característica própria. Primeiro, vou começar pela pior atualmente para negócios, locais, TikTok. Por quê? O TikTok, a última vez que eu fui, a gente não roda anúncio no TikTok ainda, mas existe a possibilidade de você anunciar lá. Quando eu fui olhar, não tinha possibilidade de você segmentar por cidades, etc. No Facebook, a geolocalização, Facebook antigamente, a empresa chamava Facebook, agora chama Meta. Meta. No Meta, Facebook e Instagram, você consegue segmentar por ruas, por bairros, então você consegue fazer um anúncio muito preciso. Estou aqui de frente para um mapa da nossa região, então se eu quiser fazer um anúncio no bairro X, eu faço. Então, para eu que tenho um negócio, eu consigo geolocalizar muito melhor. Então, quem anuncia no TikTok hoje em dia são empresas que vendem a nível Brasil ou pessoas que vendem online, infoprodutores, e-commerce, etc. Então, não é tão maduro para negócios locais, que a maior parte dos anunciantes do Meta são negócios locais, são pequenos negócios. Lá, é uma rede social que ainda se fala muito de entretenimento, não se fala tanto de trabalho. No TikTok. Exato, a pessoa chega lá para descontrair. Lógico que tem conteúdos interessantes, tem tutoriais, mas ainda é uma rede social que as pessoas não veem tanta oportunidade de fazer negócio. Então, ao meu ver, é importante você estar lá, mas com aquele conteúdo que eu te falei, um infotenimento, um conteúdo... Mais sutil, mais leve. Mais sutil e mais despretensioso, digamos assim. Se você colocar um carrossel de ofertas lá, ele nem entrega. O algoritmo do TikTok é muito doido. Você pode ter 200 seguidores. Se você postar uma coisa que for interessante, seu vídeo bate um milhão, 200 mil. Acontece. Aconteceu com uma colega minha nesses dias para trás que ela postou um conteúdo lá e deu 160 mil views. Ela tem pouquíssimos seguidores. Nossa! E aí ela postou um outro conteúdo e já deu 500 visualizações. Então, assim, do mesmo jeito que ele te impulsiona, ele te puxa. Não tem muito como você controlar. O Instagram, ele já é mais mensurável. Entendeu? Então, assim, o TikTok é interessante você estar lá, mas eu, se eu tivesse que gastar muita energia lá, não gastaria. Hoje em dia, eu utilizo ele assim. Eu pego o mesmo conteúdo que eu coloquei no Instagram e jogo lá. É isso que a gente está querendo fazer também. É, para aproveitar. Eu não gasto muita energia naquilo ali. Uma coisa nova, né? Facebook. Facebook, ele ainda é forte. Ele ainda é forte. Eu vejo nos anúncios que eu rodo, nas coisas que a gente divulga. Ele não entrega mais organicamente, mas os anúncios lá ainda tendem a performar. Público do Facebook, que ainda consome muito. Pessoas acima de 45 anos são muito presentes lá. Minha mãe consome muito Facebook, meu pai consome muito Facebook. Os mais velhos estão no Facebook, né? Exato. E é um público que consome, é um público que tem poder aquisitivo. Entendeu? Então, eu gosto de trabalhar com anúncios no Facebook. Eu não desprezo. O jovem tende a achar que você é um cara jovem, tende a achar que o Facebook... Ah, o Facebook está esquecido. Não, mas... Mas o Facebook ainda tem a performance dele. Sim. Público também, mais jovem, classe CD, público de menor poder aquisitivo, ainda está bem presente lá. No Facebook? No Facebook. Então, dependendo do que você venda, que se for um público geral, se você vende um produto como o Água, que é um produto para todas as classes, Facebook, seu público vai estar lá. Agora, se você vende um produto mais nichado, um nicho de arquitetura, talvez o Instagram... É, o Instagram. ...seja mais performático. Entendeu? Então, eu não menos espero do Facebook. Ele vai dar uma boa rede social para fazer negócios. Agora, o Instagram, hoje em dia, é o carro-chefe. Ele tem muitas ferramentas. Você consegue trabalhar audiência de muitas formas. Você tem o seu story, que é o seu dia-a-dia. Você tem o feed, o reels, o carrossel, o direct, um clique já linca a pessoa para o WhatsApp. Então, para mim, Instagram, hoje em dia, é a ferramenta mais completa para vendas, para negócio local, para tudo que você for utilizar. Que bom saber. Somado o orgânico do Instagram, fazendo conteúdo de infotenimento, criando conteúdo de valor, você vai fazer a sua linha editorial traçando o perfil que você quer entregar. Eu quero fazer uma coisa mais descontraída. Não, eu quero fazer uma coisa mais séria, com conteúdo de valor. Você vai montar a sua linha editorial, entregar o conteúdo de valor, fazer as suas ofertas nos stores ou no feed, mesclar trabalho com venda. O Instagram, ele tem a receita mais fácil de você ter uma previsibilidade. E o Tube. O Tube é uma rede social para negócios locais que não é tão fácil. O anúncio lá é mais caro, mas para quem vende coisas que pode entregar para qualquer lugar do Brasil, um infoproduto, um serviço que você pode prestar à distância. É bacana, porque o YouTube é a segunda maior rede de pesquisa do mundo. Então, as pessoas que querem saber... A primeira é o Google. A primeira é o Google. As pessoas querem pesquisar qualquer coisa, a gente diria como fazer tal coisa, saber sobre determinado produto. Elas vão lá. Então, se você tem uma presença da sua empresa lá, divulgando conteúdo, ou se você vende produto, se você faz reviews do seu produto lá, é muito interessante você ter uma presença também no YouTube. Se você vende, por exemplo, educação, no seu trabalho de coach, por exemplo, se você tem 200 visualizações no YouTube, às vezes é melhor do que você ter 2 mil no Instagram. Porque são pessoas que, teoricamente, estão buscando por aquele assunto, são pessoas que estão dispostas a ficar 8, 10 minutos assistindo um vídeo, 20, 30 minutos. Coisa que no Instagram, não. No Instagram, o que dá certo é vídeo de 30 segundos, um minuto, um minuto e meio. Exato. Que é o tempo máximo do... O Reels agora estendeu um pouco, mas era o tempo máximo do Reels. Então, o YouTube é o conteúdo mais denso. É um conteúdo mais denso, mas é um conteúdo de valor. As pessoas, geralmente, estão buscando a pessoa que tem uma... Se você tem audiência no YouTube, ela tende a ser qualificada. Isso é verdade. E agora que você está falando isso, existe uma fórmula mágica? Vamos supor, eu tenho uma empresa, seja ela de alimentação, roupa... Porque eu vejo também muita gente que tem... Eu até estou preparando agora um workshop presencial para essas empresas que têm lojas de roupa. Mas, assim, dentro do marketing digital, você vê alguma fórmula que possa funcionar, por exemplo? Vou te dar um exemplo, aí você me responde. Olha, tenha um canal no YouTube para fazer X coisas. No Instagram, você faz esse tipo de postagem. No mínimo, você fazendo isso, pode ser que você engaja rápido. Você consegue me dizer, assim, uma formulazinha que é mínima que a gente possa estar falando para quem está assistindo? Consigo. Consigo, mas... Primeiro, vamos diferenciar tipos de negócio. Sim. Tá. Porque cada negócio... Não existe uma receita de bolo. Cada negócio, ele tem uma fórmula, digamos assim. Existem negócios que você vai conseguir captar clientes. Tudo que eu faço no marketing digital é sempre com foco em captação de cliente, porque é o que vai pagar suas contas no final do dia. Tem negócios que você vai conseguir com... Você vai conseguir pegando a atenção da pessoa. Uma loja de roupas, se você montou um look bacana, fez uma oferta forte, você chamou a atenção daquele público. Um ramo alimentício, você montou um prato bonito, com uma boa oferta, divulgou ele no público certo, no horário certo, chamou a atenção. Tem negócios que a pessoa vai te procurar quando ela já está com a intenção de compra. Então, geralmente, um prestador de serviço, no caso, um pedreiro, cara, a pessoa está procurando aquilo ali. O seu público é pessoas que estão com obras. Um encanador, um contador. Então, geralmente, você tem que estar posicionado no Google. Ter um bom posicionamento no Google para coisas que são de necessidade, serviços de urgência, de necessidade, é muito interessante. O cano estourou na minha casa e eu não conheço o meu encanador. O que eu vou fazer? Vai no Google. Encanador. Eu preciso estar ranqueado, eu tenho um perfil do Google, meu negócio, com fotos, com avaliações, com suas informações, Então, a primeira coisa é o Google, é importante ter. Para todos os negócios, sabe? Google, meu negócio, bem feitinho. Com a localização ativada. Exato. É de graça. Você vai gastar poucos minutos para montar ele. É o básico, bem feito. Coloque, pede para os seus amigos avaliarem, para os seus clientes avaliarem. Você sabe o que é o melhor disso daí? Só interrompendo um pouquinho, o Google, meu negócio, faz uma diferença, porque quando a gente digita ali, eu estou dirigindo, vou para tal cidade, e aí você digita lá o nome da cidade, quando você andar, se você tiver o Google, meu negócio, aquilo aparece no Google. Então, é bom também. E é de graça. As pessoas não têm noção como isso é importante. E aí, se você preenche corretamente, além de aparecer ali, já tem o telefone, horário que abertura, fotos de avaliação, tem tudo. Ali é um mini site que tem. Exato. Aquilo é fantástico. Então, as pessoas não têm noção como isso faz diferença dentro do marketing. Você clica no negócio e você já consegue pegar a localização daquilo ali. Eu estava em São Paulo há mais de um ano atrás, mais ou menos, e não conhecia nada de restaurante. Conheço poucas pessoas lá. O que eu estava fazendo? Melhor restaurante italiano em São Paulo. Aí vai aparecer lá. Eu vou olhando as avaliações, vou olhando as fotos. Então, acaba sendo um catálogo gratuito que você tem. É verdade. Entendeu? Então, e é de graça para você estar posicionado ali. E muitas pessoas pesquisam. 47% das pesquisas do Google são locais. Então, a pessoa pesquisa farmácia em Barra do Garças, restaurante, hotel. Aqui, que é uma cidade turística, você tem um volume de buscas muito grande. É verdade. Então, cara, o básico, o básico, o básico, Google. A partir disso aí, você consegue pagar o Google para você ranquear primeiro. Entendeu? Você ranqueia primeiro no Google e aí você consegue captar clientes ali e ter resultados rápidos. Sim. Você consegue ver a pessoa que está buscando o seu estabelecimento, ela clicou, foi ali e fechou a compra. Então, o Google, eu acho que é uma ferramenta... Básica. Básica. E para muitos negócios, os negócios que são de intenção de compra, que eu vou buscar quando eu tenho uma necessidade, o Google é bem valioso e ele consegue te dar resultados no curto prazo. Negócios que não são necessidade, negócios que são visuais. Instagram. Loja de roupa, comida, joalheria. São negócios assim, ninguém morre se não comprar um anel. É uma coisa que você pode sempre adiar, mas se você conseguir despertar o desejo naquilo ali, você consegue vender. O que a pessoa precisa fazer básico assim para ter um perfil bacana? Cara, primeira coisa, uma logo bacana, a sua bio organizada, com uma frase de efeito bacana, um slogan forte, suas informações básicas, porque você tem que entrar, você descobriu aquele perfil, você tem que saber como entrar em contato com aquela pessoa. Pronto. Pronto. Segundo ponto, imagem. Você tem que trabalhar a imagem daquilo ali. Hoje em dia, 80% das pessoas preferem conteúdos em vídeo. Sim. Tem uma aula da... Foi da Francisca Joias. Sim. A gente está falando de anel, eu já lembrei da aula dela. Ela falou, cara, vender pelo Instagram é muito mais difícil que vender presencialmente. Porque quando você está divulgando um anel na sua loja presencial, a pessoa pega, ela coloca no dedo, vê como é que ficou, ela olha, a loja tem o cheiro, ela tem toda aquela disposição ali que os arquitetos fazem para induzir a pessoa a compra. O Instagram não, o Instagram é frio. Então, o que você tem que ter? O básico, que eu falo, é você ter riqueza de detalhes. Se você vai tirar uma foto do anel, não joga ele num pano branco lá e tira a foto, coloca ele na mão de uma pessoa para pelo menos a pessoa imaginar como que aquilo fica. O vídeo, entre outras coisas, coloca características, fala, aí que entra o copywriting, a escrita persuasiva, usa as palavras para falar daquilo de uma maneira encantadora, fala sobre a história daquela pedra, sobre a qualidade daquela pedra, está entendendo? Tudo que você for vender, acessa o lado emocional da pessoa. Exato, tudo que você for vender, tenta passar uma riqueza de detalhes, fazer o encantamento daquilo ali para não colocar só produto e preço. O produto e preço não vai vender. Preço, você falou uma coisa interessante, eu sempre falo isso para todo mundo, é sempre importante colocar valor, preço, nas peças ou no seu serviço. Você sabe que isso é um dos grandes problemas na maioria das vitrines, seja ela de qual público-alvo for, classe A, B, C. Tem lugar que você vai que não tem preço e dependendo do público-alvo, eu até já falei isso aqui também, classe C, ela compra por preço, classe B, por pechincha, então tem que ter preço também. Classe B é aquela classe que, eu vou falar a grosso modo para entender, tipo, a classe B é aquela classe que quer parecer a A, mas não tem o dinheiro da A. É o emergente. É o emergente, então ele pechincha para tentar o maior ganho em cima daquilo, então tem que ter preço, porque você já sabe que você vai ganhar com ele. A classe A, por mais que ela não se preocupe com preço, ela se preocupa com exclusividade, é importante você colocar preço até para a classe B entender de quanto estamos falando. entendeu? Então, eu vejo que na internet, e aí eu vejo muito isso, aí eu vou falar de uma ferramenta que tem no Facebook, que é aquele marketplace, as pessoas não sabem utilizar aquilo, é impressionante. Aquilo é uma ferramenta fantástica de venda, se você, eu, tudo que eu coloco lá, eu dou conta de vender, porque eu acho que isso que você falou é muito importante, é tocar o lado emocional da pessoa, falar da história da peça, tirar boas fotos, eu quando vou vender qualquer coisa ali, eu tiro muitas fotos, fotos de perto, para mostrar o produto, não tem arranhado, sei lá, sabe? Mostrar a qualidade. Mostrar a qualidade, aí você faz um vídeo pegando, ligando, e se você faz isso e coloca celular, aí você conta a verdade, estou dando um exemplo de um celular usado que você vai vender, conta a história da verdade, por que você está vendendo aquilo, cara, você vende em poucos minutos aquilo. Eu já cheguei a vender celular com 20 minutos que eu postei lá, o preço bom, acho que o celular de 5 anos que eu usava, vendi em poucos minutos, porque eu acho que tem muita, essa conexão do lado emocional, sensorial, não tem o sensorial de pegar, mas tem de você fazer a pessoa imaginar aquilo, entendeu? E o marketplace, eu vejo que as pessoas só colocam, igual você falou, posta, sei lá, uma cama, aí coloca assim, consultar o vendedor. Não tem informação nenhuma, eu olho aquilo, dá até preguiça de perguntar. Não, principalmente em lojas, cara, o grande gargalo que eu vejo é time comercial, tá? Às vezes você está com o marketing alinhado, para quem tem uma empresa já um pouco mais estruturada, às vezes o seu time comercial não está pronto para vender online, às vezes eles não sabem, porque o que eu faço, o paralelo, quando você coloca o produto sem preço, vai ter muitas, vão ter muitas pessoas perguntando sobre o preço. O que eles querem é isso. Então você está inflando o seu comercial desnecessariamente. Se eu já coloco o preço, talvez a pessoa vá para tirar uma dúvida que seja pertinente, uma dúvida de quem está mais aquecido, uma dúvida de quem está com interesse em comprar. Você já filtra as pessoas. Eu filtro um pouco dos curiosos, lógico que vão continuar existindo os curiosos, mas eu filtro. Agora, se eu não coloquei o preço, eu posso ter 100 mensagens e zero vendas, porque as pessoas estão perguntando o preço, que é uma informação básica. Os nichos que permitem você colocar o preço, no caso a advocacia, odontologia, a medicina não permite. Mas ali um varejo, você tem que colocar o preço. Sim. Entendeu? A meu ver, é essencial. Se for pensar vitrine de loja, seja ela qual for, se você não coloca preço, tem pessoas que se sentem constrangidas de entrar na loja para perguntar. É a mesma coisa, se não tem preço na internet, eu vou ficar constrangida. Ah, eu não vou perguntar não. Depois ele vai ficar no meu pé querendo saber. E eu não quero comprar. Às vezes a pessoa só quer saber o valor. Exato. Porque futuramente... E a pessoa, às vezes, se não cabe no bolso da pessoa, ela tem vergonha de ir lá perguntar e depois sair da loja. Exatamente. Entendeu? Então, se você coloca o preço, você evita o constrangimento. Exatamente. É isso. Esse é o ponto. Então, é importante, eu acho, as pessoas entenderem isso. E eu não vejo muita gente preocupada. Mas vamos lá, eu interrompi você. Você falou que o Google seria uma das bases. Aí entra o Instagram. O Instagram, quantas postagens por dia você acha que deveria ter? Ou por semana, ou por mês? Reels? Eu não trabalho com volume de postagem. Quem é defensor do conteúdo orgânico, o meu foco é mais tráfego pago. A gente gosta de trabalhar com o pago. Porque o pago, você consegue ter na sua mão o controle do que aquele conteúdo vai alcançar. Eu consigo analisar de forma mais fácil. Mas, assim, já fiz vários cursos do Paulo Coenca, por exemplo, que é um dos maiores nomes do conteúdo orgânico no Brasil. Ele fala em volume. Ele fala em post todo dia. Quem não consegue postar todo dia, tem que postar três vezes por semana. Ele faz dois por dia. Mas o cara já tem equipe. O cara já tem uma coisa assim. Porque isso demanda trabalho, né? O cara é trabalhoso. Gente, não vai achando que você vai postar no Instagram. Se for para post de encher linguiça, dia disso, dia daquilo. Não faça. Você vai derrubar seu engajamento. Faça menos posts, mas posts de valor. Posts que agreguem. Posts que vão trazer o engajamento. Então, eu não vejo o número exato. Quanto você conseguir produzir, desde que seja de valor, é bom. Quanto mais, melhor. Mas desde que seja post de valor. E para quem tem vergonha, vamos lá, para aparecer aqui. Tem muita gente que vende produtos bons, aí fala, mas eu não vou ficar aparecendo, porque eu não dou conta de falar. Ah, porque, sabe? E aí? Tem gente que fala isso também. E assim, cara, se você parar para pensar, as pessoas se conectam com pessoas. Ninguém gosta de interagir com logo marca, com empresa. A pessoa se conecta com a pessoa. Até a própria empresa, ela contrata um influenciador, uma personalidade, um ator, para dar pessoalidade. A Lu do Magalu, agora eles criaram um desenho, digamos assim, um avatar, para se passar pela empresa, para dar uma conexão. Porque você precisa se conectar. Eu compro do Aloysio, eu não vou comprar do podcast do Aloysio, entendeu? Da empresa, eu compro do Aloysio, é verdade. Você compra do Aloysio, da credibilidade dele, da verdade que ele passa, do conhecimento que ele transmite. Eu vou fazer um projeto com você, porque eu sei que você transmite conhecimento, você me passa segurança, eu não quero saber nem qual é o nome da sua empresa. Se eu quero fazer aquele trabalho com você, se eu confio no seu trabalho, eu confio. Então, eu acho que a pessoa tem que se comunicar e ela só tem a ganhar. Quando você coloca a cara, o que você ganha? Primeiro, humanização traz o quê? Contato. Você compra de quem você conhece ou de quem você não conhece? É verdade, quem conhece. Então, se você ficar mais próximo, ter esse contato com a sua audiência, ela vai ter a impressão de que ela te conhece. por mais que ela nunca tenha conversado com você pessoalmente, mas se ela te ver todo dia ali, dá a impressão que ela te conhece. Isso é verdade também. Então, primeiro, humanização, você aproxima a sua audiência, seu possível cliente de você. Segundo, autoridade. Uma pessoa que vai lá e fala, expõe, fala sobre aquele produto, cria o conteúdo, ela passa a autoridade, porque quem transmite o que sabe, parece saber mais do que aquele que guarda só para você. E não fala. Às vezes você sabe mais do que eu, só que se você fica lá na sua gavetinha, eu, para a população em geral, vou saber mais que você, porque eu estou todo dia ali no Instagram transmitindo. Tem gente que não quer passar conteúdo, porque acha que o outro vai copiar, que o outro, não vou falar, porque esse aqui eu quero... Pode ser que copie, mas quem copia vai estar sempre atrás. Então, você vai passar autoridade para o seu interlocutor, para a sua audiência. E terceiro ponto, você vai trazer autenticidade. ninguém quer ver mais coisa que seja puxizinho em jornal hoje. Você pegou lá uma reportagem, colocou lá, fez um banner, colocou. Cara, a chance de ser ignorado é muito grande, por um efeito que chama-se banner blindness. O ser humano, isso no neuromarketing, a gente estuda que as pessoas estão treinadas a ignorar banner, a ignorar tudo que pareça ser anúncio. Então, se você fizer um conteúdo que tenha mais autenticidade, que tenha pessoalidade, você consegue ter o quê? retenção. Você quer fazer um conteúdo para que a pessoa assista, não quer fazer um conteúdo que seja ignorado. Então, se você aparecer, você consegue ter mais essa retenção, consegue chamar a atenção e transformar pequenos segundos que a pessoa ignoraria seu post em minutos que você consegue comunicar a sua verdade para ela. Você acha, então, que vídeos seriam mais eficientes do que posts gráficos? A gente já rodou pesquisas em relação a isso, não é uma verdade absoluta, a imagem também funciona, mas a gente já fez pesquisas que 80% das pessoas preferem conteúdo em vídeo, pelo vídeo ser mais fácil de ser consumido. O Instagram e o Facebook têm investido muito nisso, para poder facilitar mais os vídeos dentro, tanto é que surgiu o TikTok só de vídeo, gente. Exato. É engraçado isso. E, assim, o próprio CEO do Instagram já fez postagens falando que os vídeos são mais entregues, digamos assim, e as pessoas reclamam, mas, cara, é o jogo. As pessoas, o Instagram entrega mais vídeo porque o público gosta mais de vídeo, entendeu? Mas não quer dizer que talvez a sua foto não dê resultado. E aí as pessoas têm vergonha de aparecer em vídeo, isso é um grande problema também. É, isso é um problema. Eu falo porque a minha sócia e eu, a gente está nesse universo digital já tem algum tempo e ela sempre teve muita vergonha de aparecer e a gente vem mudando a estratégia de marketing nossa ao longo do tempo e uma delas é colocar mais vídeo. e agora que ela está se soltando mais para aparecer, a gente agora está até fazendo uma remodelagem na empresa onde está passando uma remodelagem tanto eu quanto ela para ver se ela cria, como é que eu vou dizer assim, coragem, porque isso aí tem muito a ver com autoestima, eu acho, com empoderamento pessoal, enfim. E eu vejo que as pessoas, elas têm essas dificuldades, pessoas boas, que sabem, bons profissionais, mas quando você coloca uma câmera na frente parece que tem, eu estou colocando o capeta na frente da pessoa assim, é uma coisa incrível que a pessoa trava totalmente, ela não dá conta de falar e aí fica aquela coisa artificial às vezes ou então, eu já tive, eu conheço pessoas que eram excelentes profissionais, mas se a gente colocar uma câmera para gravar, ela chegava a chorar porque ela não dava conta de falar, como é complicado isso e como faz uma situação dessa? Cara, eu já tive clientes de passarem mal, sabe, de dar palpitação, coração acelerar. É o medo de errar que faz isso, será? Eu acredito que a gente tem mais medo do que os outros vão falar do que teoricamente medo de falar na câmera necessariamente, porque assim, cara, hoje em dia já melhorou muito isso, eu comecei a gravar vídeos assim, a colocar a cara quatro anos atrás e aí era piadinha, blogueirinho, ah, não sei isso e aquilo, mas hoje em dia já é mais aceito, cara, a pessoa está colocando a cara, ela está divulgando o negócio dela, então é uma coisa que as pessoas tendem a respeitar um pouco mais, só que o medo de falar em público, o medo de aparecer em vídeo é um medo muito grande, já teve clientes meus que são professores, pessoas que falam para 40, 50 pessoas todo dia em uma sala de aula, porém quando pega ali o celular e vai ligar a câmera, trava, porque a câmera é um objeto estranho, é uma coisa diferente. O que eu recomendo? Eu comecei assim, quatro anos atrás, se você pegar os meus vídeos de quatro anos atrás para os vídeos de hoje, você vai ver uma diferença gritante. Comecei da seguinte maneira, a primeira coisa que você tem que fazer é se acostumar com a câmera, se acostumar com a sua voz, porque você vai gravar o vídeo, você vai ouvir de novo, sua voz de pato, você vai falar, cara, não é possível que minha voz é desse jeito. Então assim, tática que eu dou, tática ou dos melhores amigos ou de criar um Instagram só para isso, só para treino. Eu comecei criando os melhores amigos no Instagram e quatro anos atrás eu postava conteúdo sobre marketing, ficava compartilhando as coisas que eu estudava. primeiro para treinar minha oratória e também para fixar mais o conteúdo. Isso me ajudou muito a falar com a câmera, a me acostumar a falar olhando para um celular. Então é um exercício muito válido. Você cria um Instagram, coloca só sua esposa lá, sua mãe, seu pai e aí você começa a falar. Você vai pegar esse hábito de falar com a câmera. Esse braquijo, né? E é treino, isso vai te ajudar. Segunda coisa, não ser perfeccionista. Já teve clientes meus que falaram, olha, eu só vou gravar esse vídeo quando eu fizer uma produção de salão porque eu tenho que marcar o horário lá com a menina. Falei, cara, vídeo é para ser uma coisa do seu dia a dia. Feito é melhor que perfeito. Exato, se você esperar uma produção de salão para gravar esse vídeo, primeiro que você vai falir, a matéria não é barata e segundo que não vai sair vídeo, eu preciso desse vídeo agora, entendeu? Então assim, cara, livre-se do perfeccionismo. Não é para aparecer todo esculhambado lá, mas faça o mínimo, se arrume, faça, vai lá, grava e pronto. Fecha o olho e posta. Não fica reassistindo várias e várias vezes se você não tem confiança. Porque quando a gente começa a assistir muitas vezes, as pessoas começam a procurar defeitos. Nossa, mas minha barba estava com um fiozinho torto. Nossa, você estava cabelo ruim aqui. É, nossa, mas eu pisquei, eu gaguejei no segundo 40. Cara, as pessoas vão assistir seu vídeo uma, duas vezes só. Ninguém vai assistir 30 vezes igual você está assistindo. Então talvez esse defeito passa despercebido. É verdade. Então eu falo para a pessoa evitar reassistir. E a última dica que eu dou é a pessoa criar um roteiro. Sabe, se você tem um roteiro, não um texto pronto, um texto pronto pode deixar o seu conteúdo robotizado, pode deixar o seu conteúdo artificial. Mas se você colocar ali os pontos, chaves que você tem que falar e tentar falar isso com a maior naturalidade possível, o seu vídeo tende a ficar muito melhor do que aquela pessoa que faz um vídeo decorado e robotizado. Eu tenho uma estratégia própria. Eu já tive programa de televisão, quem me conhece sabe, já tive programa de rádio, mas eu sou muito tímido. Eu faço tratamento de síndrome do PAN, já fui gago, então hoje é uma dificuldade menor do que eu já tinha há um tempo atrás. E eu, quando vou gravar, antigamente eu fazia assim, eu escrevia tudo que eu vou falar, memorizava, decorava, porque eu sou do teatro e era fácil de memorizar aquilo. E falava, beleza, só que aí com o tempo às vezes eu deixava de falar, na hora que você fala, você engola um monte de palavra ali, você fala com o seu jeito, então hoje eu faço assim, eu escrevo, depois eu escrevo com as minhas palavras e aí como se eu estivesse falando. E aí vejo se está tudo certo, beleza, aí eu tenho um teleprompter hoje que aí eu leio exatamente como se eu estivesse falando. É mais fácil porque aí eu não deixo nada faltando, mas para poder chegar nisso ainda tem dia que eu ainda prefiro, não, deixa eu falar do meu jeito que eu acho que agora é melhor. Exato, mas você, uma pergunta que eu te faço, você quando era do teatro, você decorava a frase literal de tudo, ou você decorava o texto, mas de vez em quando improvisava uma palavra? Eu decorava literal e eu colocava os cacos que falam, porque quando você decora o texto literal, o texto às vezes não está de acordo com a sua personalidade, vai de seco, aí eu sempre inseria os cacos para ficar mais com a sua cara, eu fazia isso, mas é bom, aí você vai pegando um pouco mais de traquejo. É o que eu falo para os clientes, eu falo, cara, nem um ator, a gente manda um roteiro, eu falo, nem um ator da Globo vai pegar um texto e vai falar ele, um texto que for grande, você não vai falar ele tim-tim por tim-tim, exato, você não consegue, eu falei, cara, utiliza ali a sua gíria, a coisa que você fala, uma palavra que está no seu vocabulário. É isso que é os cacos, é isso aí, é esses elementos nas palavras, é um, 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 né, uma coisa que você vai inserindo, tira uma palavra e troca por outra. eu mesmo sem nunca ter estudado teatro, eu dou essa dica para os meus clientes e acaba sendo melhor o resultado, porque a pessoa fala com naturalidade e fica melhor ouvinte, fica mais autêntico. As pessoas sabem, as pessoas percebem quando você está lendo, as pessoas percebem quando você está tentando enganar, porque aí se você está tentando vender um produto e fica assim, olha, eu quero que você não, acabou já, perdeu o voto. É o desembargador lendo o voto, o cara escreve um voto de uma página lá e começa a ler. Meu nome é João, não sei o que, gente, assistir programa eleitoral é uma delícia, porque todo mundo vê que está lendo, né, é engraçado isso. E os políticos que têm mais resultado são aqueles que têm a oratória mais autêntica, fala do jeito dele, ele fala besteira, fala palavrão, vai falar uma bobagem de vez em quando, mas acaba tendo o melhor resultado. E deixa eu te perguntar, bom, você falou para mim então que é importante utilizar o Google, quem não utiliza, eu acho importante utilizar o Google, meu negócio. O Instagram é uma ferramenta ainda que conectada com o Facebook a gente consegue entregar para mais pessoas mais assertivo do que o TikTok. Você falou também da gente, do Info, como é que é? Info? Infotenimento. Eu nunca conheci, nunca ouvi falar essa palavra, infotenimento, que eu acho legal, quer dizer, é uma forma de você criar um post que seja ao mesmo tempo informativo, mas ao mesmo tempo seja divertido, é uma coisa que está ali, mais leve, porque eu vejo também pessoas querendo fazer coisas muito sérias e às vezes atrapalha o público-alvo. Hoje em dia, as pessoas usam a internet mais para divertimento também. Claro, para divertir, mas também é para se informar também, porque tem gente que gosta de estudar na internet. Aí eu falo assim, o mercado de trabalho para quem está começando agora, você acha que ainda tem espaço para novas empresas? Você acha que esse mercado está saturado, que é importante talvez começar com outra coisa? Você acha que dentro do mercado de trabalho de marketing digital ainda, como é que está isso hoje? Eu queria entender também. Para quem quer trabalhar com marketing digital, eu vejo que ainda é um oceano azul, sabe? Porque praticamente toda empresa precisa do marketing digital, precisa se digitalizar, ela tem que estar nesse mundo. E as empresas, a maioria já entendeu isso. Porém, quando a pessoa vai começar, ela encontra uma série de dificuldades, ela vê que não é tão simples quanto parece e ela quer terceirizar ou pegar uma pessoa para fazer algumas coisas. Isso aí. E você não encontra esses profissionais. Certo? Quem está aqui no mercado em Barra do Garças, igual eu hoje em dia, estou com mais de 26 clientes, não atende nem 1% da demanda da cidade. É verdade. Eu já conversei com vários colegas aí, todo mundo que tiver essa média de clientes, não atende, tem muita empresa precisando. Às vezes, chega empresa que eu não posso atender por já ser, por ter conflito de interesse com um cliente que já é meu, ou às vezes porque ela não está no ICP, às vezes uma empresa que está bem iniciante, a gente procura já atender empresas um pouco mais maduras, a gente não consegue nem indicar para alguém porque faltam profissionais. Entendeu? Então, assim, tem muito mercado, é muita gente precisando. É o marketing digital hoje em dia, não é uma coisa que você demanda 4, 5 anos de estudo numa faculdade para você começar a trabalhar ali. Se você estudar, aprender o básico, fazer o básico, o efeito, você já consegue prestar serviço. Então, eu vejo que é um oceano azul, o mercado de trabalho precisa muito, tanto para agências quanto pessoas que querem ter um funcionário interno como você tem, pessoas que trabalham com você, que te auxiliam no seu marketing. Muitas empresas têm o sonho, eu vou falar o sonho mesmo de ter isso aí. E eles falam, cara, me arruma uma pessoa para trabalhar aqui comigo, o salário é tanto, tanto, tanto. Falei, cara, vou divulgar a vaga, mas não acha. Tem cliente meu que está com vaga aberta dois, três meses e não acha. Então, assim, às vezes a pessoa está procurando o primeiro emprego, está procurando uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de empreender, o marketing digital é aquecido, não te exige um currículo tão grande quanto outras profissões que talvez te exijam uma faculdade ou algo assim. Às vezes você fazendo alguns cursos, não é que não necessite de estudo, mas fazendo alguns cursos você já consegue prestar um serviço de qualidade e atender uma demanda do mercado. Isso é bom, então. Então, é um mercado ainda que tem como trabalhar. E o que a pessoa que quer trabalhar hoje com o marketing digital precisa fazer, então? Fazer, igual você falou, um curso, tem algum curso específico de faculdade, você acha que é melhor começar pela faculdade ou tem algum curso online que pode ajudar? O que você indicaria? As faculdades para o marketing digital, eu vejo que elas não são o ideal. Muita gente fala isso, porque lá, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, um livro de 2020 sobre marketing digital ele já está totalmente desatualizado. Isso é verdade. Agora, nas faculdades em si, no ensino tradicional, é bom para você aprender o marketing tradicional. Você estudar ali o Philip Kotler, o Seth Goldin, entre outros marketeiros ali que fizeram história, o Kotler, que é o pai do marketing, você vai ler o livro dele, você vai ter base para você vir para o digital. Porém, hoje em dia, com o curso online você consegue aprender a trabalhar de forma mais rápida, mais prática. se você quiser trabalhar, eu junto com outros sócios, vou montar agora uma formação de marketeiros digitais para povoar o mercado de uma mão de obra qualificada, trazer para o mercado mais mão de obra que está precisando, tem demanda. A gente vai ensinar ali desde a parte de criação de conteúdo, a técnica de copywriting para você escrever um anúncio que seja encantador, não só um anúncio positivo, ensinar gestão de tráfego para você fazer o seu anúncio no Facebook, Instagram e Google. A gente vai montar essa formação de mão de obra. Então, quem me acompanha nas redes sociais e nos próximos meses vai ficar por dentro em primeira mão do lançamento. E o que a pessoa para trabalhar lá com você ou para trabalhar no mercado de trabalho de marketing digital precisa ter? De que tipo de característica você acha que é importante? As habilidades. As soft skills ou as hard skills? As duas, vamos lá. Hard skill, cara, hard skill você precisa ter primeiro um português bom porque se você não tiver um mínimo de português, cara, é muito difícil você trabalhar porque você está trabalhando com comunicação. Se você não conseguir escrever corretamente, ali às vezes é difícil você aprender em poucos meses. Então, faça uma base de português boa. E o segundo ponto é você tem que ser curioso. Todo marqueteiro é curioso. Então, se eu vou começar a trabalhar no seu negócio, eu preciso ter dedicação para aprender sobre ele. Eu tenho que gostar de aprender. Então, eu vou lá pesquisar, eu vou entender, vou ver vídeos. Então, você tem que ser uma pessoa que gosta de buscar informação, gosta de acessar conhecimento de diferentes áreas. Eu acho que quem gosta de trabalhar com arte tem que estar disposto a aprender sobre diferentes áreas. Porque é igual o que a gente está conversando aqui, a gente une conhecimento de arquitetura com conhecimento de design, com conhecimento de linguística, com conhecimento de tecnologia que entra a parte do algoritmo. Então, você tem que... Psicologia também. Você tem que gostar de aprender um pouco de tudo. Você não pode ser aquele cara engessado. Você tem que ser uma pessoa curiosa também, que queira aprender. Você não pode ser aquela pessoa engessada. Fala, nossa, eu sou um cara da matemática, dos dados, então, eu não vou aprender sobre linguagem. Não, eu sou um cara criativo, então, eu não preciso entender como funciona o algoritmo. Eu acho que você tem que ser uma pessoa que goste de aprender. Certo. Agora, antes da gente passar para o último bloco, tem uma pergunta. já que você falou dessas características que a pessoa precisa ter, chat EPT. Você acha que hoje em dia o chat EPT chegou no marketing como uma ferramenta, como um concorrente, como um inimigo, como o quê? Cara, o chat EPT eu tenho usado muito, ministrei palestras já em faculdade sobre o uso dele na advocacia, já dei aula para alunos sobre o uso dele no marketing. Eu acho que ele é uma ferramenta fantástica, mas para quem sabe usar. Para quem sabe usar. Primeiramente, se você não souber dar os comandos certos, ele não vai te dar boas respostas. Ele vai te dar respostas genéricas, respostas abertas. Então, você tem que aprender a dar os comandos para ele, colocar contexto, munir ele de informações, porque é uma inteligência artificial que aprende. Então, conforme você vai dando contexto, sabendo dar os comandos certos, ele vai te dando boas respostas. E ele não substitui um ser humano, porque você vai precisar fazer uma curadoria daquelas informações, uma adaptação. Na minha opinião, ele veio para agilizar o trabalho. Uma ferramenta, então. Exato. Ele veio para agilizar, ela vai potencializar, ela vai facilitar a vida de quem é bom, de quem sabe fazer, e quem não sabe fazer vai só se enganar. Estava conversando com uma colega que é professora de português, ela estava falando que vê as respostas do chat EPT e já desconfia que é dele, porque elas são muito genéricas. Eu falei, cara, se a pessoa não souber dar os comandos, ela não vai conseguir obter boas respostas. E se ela não souber fazer a curadoria daquilo lá, eu estava fazendo um trabalho que eu fiquei uma hora e meia preenchendo uma planilha para alimentar ele e, mesmo assim, ele me deu uma série de respostas e nem todas foram boas. Eu peguei o que foi bom e vou aproveitar na minha criação de conteúdo que não foi bom, eu vou descartar. Então, você tem que, por mais que você dê bons comandos, você ainda precisa ter um trabalho de curadoria bem grande, sabe? Isso é verdade. Isso é verdade. Bom, então, gostei. Então, fica atento para quem... Eu acho que, só para finalizar, o ChatGPT é uma ferramenta também que a gente está aprendendo a utilizar, está aprendendo a programar ele. Eu chamo isso de programação, porque a gente até fala que a gente... É uma criatura que o pessoal gosta de utilizar, é essa mesmo. É, porque hoje eu falo que dentro do ChatGPT a gente tem outros, mais dois, três funcionários lá, cada um é para uma área específica do escritório. Então, quando a gente programa ele, ele trabalha só para aquilo, se você quiser. Tem nome, tem tudo. E isso é muito legal. Então, eu também concordo com você. Quando a gente programa, quando a gente sabe utilizar ele como ferramenta, ele vem só para somar dentro do seu escritório. Com certeza. Léo, agora vamos para a última etapa, o último bloco, e é o bloco onde eu gosto muito, que é, para quem está querendo, igual você falou, para quem está querendo conselhos sobre, está começando, o marketing digital, eu queria que você falasse para a câmera, falasse aqui para quem está assistindo, que conselho você daria para quem quer aprender, para quem quer trabalhar, ou mesmo para quem quer trabalhar com o marketing digital dentro da empresa, ou para si mesmo, o que você falaria para eles? Primeira coisa, comece agora. Eu acho que a pessoa, se ainda não começou no digital, ela está perdendo tempo, porque você está perdendo a possibilidade de usar uma ferramenta que é dinâmica, que você consegue trocar as imagens, trocar as fotos, os vídeos com uma velocidade imensa, que é uma ferramenta que tem um custo-benefício astronômico, se você comparar o custo de fazer um anúncio online, fazer o seu conteúdo versus o curso de divulgar na mídia tradicional, outdoor, confletagem, rádio, TV, etc., você vai ver que tem um custo-benefício muito maior no digital. Então, cara, não perca tempo, você está perdendo a possibilidade de se comunicar, de vender mais, de ganhar notoriedade, de ganhar autoridade. Nossa, às vezes você é um profissional incrível no offline, você é um médico conceituado, você é um arquiteto conceituado, você é um engenheiro conceituado. Se você não comunicar isso para o mundo, ninguém vai saber, ou poucas pessoas vão saber, você está perdendo um potencial incrível. Então, uso digital para exponencializar aquilo que já é bom, entendeu? Não existe marketing digital ou marketing tradicional bom para produto ruim. É verdade. Você vai utilizar isso para potencializar aquilo que você já faz bem feito. Então, comece agora. E para quem quer começar a trabalhar com essa área, cara, eu gosto de falar assim, até de uma maneira que é sem demagogia. Para mim, o marketing digital mudou a minha vida, sabe? Eu comecei a estudar marketing digital no momento que eu estava desanimado com a faculdade, eu estava desanimado com várias coisas, eu comecei a estudar o digital, comecei a estudar, e aí, em 2020, veio a pandemia. Eu, começando a estudar o marketing, eu resgatei de volta a minha vontade de terminar a faculdade, e hoje em dia trabalho com direito também. e 2020, na pandemia, a necessidade das empresas fez com que eu começasse a trabalhar, comecei com muita dificuldade, não tinha tanto conteúdo igual tem hoje, e hoje em dia é uma coisa que me dá a minha independência financeira, que eu consigo pagar minhas contas, eu gero seis empregos diretos, eu tenho seis funcionários, a gente atende inúmeras pessoas, então, a gente, quando pega uma empresa e consegue mudar a realidade dela, às vezes a empresa está engatinhando, a gente faz um bom anúncio, e a agenda da pessoa lota, a pessoa começa a vender mais, ela gera emprego, ela paga as contas, então, além de ser, hoje em dia, o meu sustento, é uma coisa que te dá uma satisfação pessoal muito grande, porque você está fazendo um trabalho que agrega no mundo, sabe, então, para mim, é uma coisa realmente transformadora trabalhar com marketing digital, mudou minha vida, eu falo isso sem demagogia alguma, e eu acredito que tem muitas pessoas que ainda podem ter suas vidas impactadas se estrelharem por esse caminho. E você falou, inclusive, antes disso, qual que é o seu maior público-alvo hoje, os seus clientes, qual profissão, é médico? Hoje em dia, hoje em dia, a gente atende os mais variados nichos, eu já atendi, desde campanha política, eu já fiz, até ramo alimentício, imobiliário, profissional liberal, que são médicos, dentistas, etc., varejo, eu gosto muito de trabalhar, então, a gente tem a nossa metodologia de trabalho, que parte da pesquisa, então, a gente consegue adaptar o trabalho a qualquer nicho. eu estou criando um braço da minha empresa, que eu não vou deixar de atender os outros nichos, mas eu estou criando um braço para focar na área odontológica, né? É uma área que eu já consegui acertar várias campanhas, então, eu consigo trazer um bom resultado. aqui na cidade, isso é bom para você, é um nicho fantástico. Exato, mas assim, a gente vai atender a nível Brasil, aqui eu já atendo dentistas em barra também, a gente vai criar um braço para focar em clínicas odontológicas, já adquirir novas mentorias com outros marketeiros, com outros gestores de tráfego que são focados nisso, então, eu estou trazendo conhecimento de fora e vou criar um braço para isso, focar na parte odontológica, que é uma, a gente tem um custo-benefício muito alto, porque às vezes ali, com mil reais de investimento, você fecha um tratamento de sete mil, outro de quinze mil, outro de três mil, então, acaba sendo lucrativo para a empresa, acaba sendo lucrativo para a agência, é aquele, o negócio bom é aquele negócio que todos os lados ganham. Olha, você falou uma coisa aqui que é muito interessante, você estava falando sobre a importância do marketing digital para quem está querendo começar, para quem ainda não trabalha com o marketing digital na empresa, gente, está perdendo tempo. Só para ter noção, eu até falo para todo mundo, a televisão e o rádio estão morrendo, estão morrendo. Você percebe aí, tem a, quem conhece, a Jovem Pan, viu que a Jovem Pan migrou para a internet, hoje a Jovem Pan é uma Netflix da vida, então, quem ouve rádio hoje em dia é só praticamente quem está dirigindo, se você for pensar bem, e mesmo assim, se você ter possibilidade de colocar, conectar no seu celular, acabou. Então, com essa ida para a internet, a rádio está ganhando uma nova perspectiva, e aí entram o que? Os podcasts, que aí já não é mais programa de rádio, é um podcast, é um programa que tem mais, você vê como está evoluindo as coisas, e a televisão também, antigamente, há quase 20 anos atrás, quando eu estudava, uma propaganda no Jornal Nacional, uma inserção, apareceu uma vez, durante o Jornal Nacional, custava 300 mil reais, há 20 anos atrás, eu nem sei quanto custa hoje. Você entendeu? Você pega 300 mil reais de lá, e pega hoje, investe isso no Facebook em um mês, você atinge muito mais pessoas do que o Jornal Nacional atingiria, você vê como ficou barato para você divulgar hoje, se você for pensar, comparando isso. Então, as pessoas não têm noção realmente, como isso é importante, como isso atinge, e não sabe usar, e não quer usar. Então, assim, eu acho que o recado para todo mundo é, se você não está fazendo, está perdendo tempo. Tem muita gente que fala, cara, eu já vendo muito aqui no offline, eu já vendo muito aqui no boca a boca, então, eu não vou mexer com isso. Falei, cara, você está perdendo o tempo no sentido, porque o seu concorrente pode começar a fazer. Hoje em dia, você ainda vende muito, mas daqui a 5, 10 anos, será que o seu concorrente vai estar 5 anos na sua frente? O público que está vindo, a geração de consumo, ela está mudando. Está se atualizando muito mais rápido. Exato, então, por exemplo, antigamente, o público que era o público consumidor, pesquisava no rádio, eu mesmo não escuto rádio há anos, mas eu escuto podcast. Eu sou o novo público consumidor, então daqui a 5 ou 6 anos, aquela empresa que hoje em dia eu ainda não consumo dela, por exemplo, sei lá, uma empresa que vende enxoval de casamento, daqui a 5 ou 6 anos, eu vou ser o público daquela empresa. Então, se ela não está se comunicando comigo desde agora, ela está perdendo uma oportunidade. É verdade. Entendeu? Então, o público está se renovando, você tem que seguir as tendências, você não pode ser milpe, muitas empresas quebraram, se a gente colocar em casos globais, em casos regionais, a gente vê também, quebraram por serem milpes, por não olharem para o futuro, ficarem só preocupados com o dia de hoje e com o dia de amanhã. Então, cara, o digital não é o futuro, o digital é o presente e cada vez mais empresas como você falou já estão passando para o digital, a própria Globo, que é o maior canal de televisão da América Latina, já tem um braço muito forte, está cada vez sendo mais forte no online também, porque ela viu que se ela não se adaptar, ela vai morrer, o nome do jogo é adaptação, quem não se adaptar, quem não entrar, infelizmente, daqui a uns anos não vai existir, Bill Gates já falou isso, no futuro vão existir duas empresas, as que fazem negócios pela internet e as que não existem. As que não existem, é verdade, eu vi essa frase dele. E tem algum livro, eu ia falar bem assim, algum livro, alguma série, algum filme que você acha interessante para as pessoas começarem a ver a importância disso para poder inspirar as pessoas? Tem alguns livros, sim. Tem o livro Knockout, do Gary V, que é um dos maiores nomes do marketing digital do mundo, ele é um dos primeiros investidores do Facebook, do Snapchat, que hoje em dia nos Estados Unidos é forte, mas no Brasil já caiu em desuso. É um nome muito forte do marketing digital, ele fala sobre essa questão de você não sufocar o cliente com ofertas, você engajar primeiro. Tem o livro Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, que fala sobre essa questão da transformação, de você não só comunicar, se você fazer uma analogia, não só comunicar o produto e sim comunicar a transformação que aquilo oferece. Então, são dois livros que para o marketing digital eu acho que são pilares. São pilares. Em relação a filmes, cara, eu acho que o único documentário que fala mais sobre o algoritmo que seria interessante, quem quiser entender um pouco mais a lógica daquilo, assistir é o Dilema das Redes. E eu não sei se ele ainda tem no Netflix, mas o Dilema das Redes ele fala muito sobre isso, sobre como o algoritmo sabe, como isso pode ser usado para o bem e para o mal também. Então, é um documentário, uma espécie de filme com um documentário bem interessante. Um seriado que não fala especificamente de marketing digital, mas ele mudou muitas coisas na minha cabeça. Ele é recente, ele é o documentário do Spotify, documentário não, a série do Spotify, desculpa. E, cara, é tão importante como um dono de empresa, seja o ramo que for, você está olhando para frente e a Spotify, por exemplo, quando surgiu, ela tinha uma ideia muito original, só que não era para ser do modelo que é hoje, ele queria totalmente gratuita. e totalmente gratuita, como é que você lucra uma empresa? Vai tirar de onde? Então, conta essa história da teimosia dele de querer gratuito e os funcionários dele batendo de frente porque tinham que cobrar até que tiveram essa ideia hoje de cobrar por clube, que é um clube que você assina para você ter direito à sua playlist. Na verdade, é esse o negócio deles. E como foi construído, a forma como quebra paradigma, gente, é fantástico, tem pedaços da série assim que ele chega para o funcionário dele e eu falo eu quero fazer isso. Ah, mas não tem como. Ele fala, isso é você que vai me dizer, eu quero que faça, eu quero que faça. Então, assim, eles inventaram situações que eram impossíveis dentro da música, para a música rodar em tempo real, isso era impossível, eles descobriram uma forma de fazer isso, baseado nessa questão da persistência, de você enxergar longe. Então, eu acho que muitas vezes o empresário, ele não investe em marketing digital por falta de visão, por teimosia, por achar que é uma mente escassa, eu acho quando fala isso, por achar que o seu negócio, não, hoje está tudo bem, eu estou ganhando o que eu preciso e aí às vezes a empresa morre futuramente porque quem assume depois aquilo não... E tem gente que fala assim, nossa, eu já ganho muito, eu já vendo bem, tipo assim, eu já estou no meu limite, eu não consigo mais atender gente, para que eu vou investir no digital? Falei, olha, se você não consegue escalar mais em quantidade, você começa a escalar em preço. Exatamente. Então, se você é um médico, por exemplo, você já tem sua agenda cheia, se você tiver mais autoridade, mais visibilidade, você começa a elevar o valor da sua consulta, elevar o valor da sua hora, começa a ensinar outros médicos. Cara, são possibilidades infinitas, nada é tão bom que não possa melhorar. Exatamente, concordo. Se você tiver mais visibilidade, notoriedade e autoridade, você vai ganhar, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais tanto financeiramente quanto em reconhecimento, quanto em prestígio, que também é importante, muitas pessoas gostam de serem prestigiadas. Verdade. Bom, Léo, eu quero te agradecer, antes de mais nada, eu quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso podcast. Foi muito importante, isso foi muito interessante para quem não conhece sobre marketing digital, é uma coisa que eu também estou aprendendo todo dia, porque hoje em dia o empresário que não sabe de marketing digital, gente, pelo amor de Deus, você não vai ganhar dinheiro nunca, porque tem que fazer parte. Hoje em dia não tem, acho que eu não sei se dentro da faculdade de administração tem matérias específicas para marketing digital, se não tem, deveria ter, porque a gente, quando abre uma empresa, a gente precisa aprender isso para estar no mercado. Então, a sua vinda aqui foi muito importante para trazer esse conhecimento para as pessoas e com certeza eu vou te chamar outras vezes aqui. Muito obrigado e deixa agora aí o seu e-mail, o seu contato para quem quiser também conversar com você, trocar alguma ideia com você também, tirar dúvida, contratar você. Não, muito obrigado, eu gostei demais dessa conversa aqui, nem vi o tempo passar, eu perdi aqui e ficava a tarde toda falando de marketing, que é o assunto que a gente ama. O principal canal é o meu Instagram, arroba leomazorec23, lá tem o Instagram da minha empresa também, arroba renderspikemedia, lá agora, falei com o meu webzarner aqui agora, acho que quando sair esse episódio já vai estar pronto, lá eu tenho o link tanto para aprender com os nossos treinamentos, tanto para contratar e também para falar sobre assuntos jurídicos, que também é a minha outra empresa, a gente nem falou sobre isso, tem um escritório de advocacia, lá você vai encontrar todos os meus contatos no meu link da bio do Instagram. Muito obrigado, então, Léo. Gente, esse foi mais um episódio do Podiça Luísio, daqui a alguns dias a gente vai voltar de novo e muito obrigado, muito obrigado para você que está seguindo, que está curtindo o nosso canal, até o próximo, até o próximo vídeo, gente, tchau, tchau.